A Premier League tá começando e é sim o principal campeonato de clubes do mundo, a maior liga nacional. Todo mundo adora uma Premier League, são só jogos bons, né? Bons jogadores, não adianta, Arábia Saudita tentar, a gente vai continuar assistindo a Premier League por muito tempo. E hoje, é claro, a gente vai falar sobre as previsões aí da Premier League, quem são os times, como eles estão, quem é que vai vencer, quem são as surpresas, quem tem que ficar de olho pra não cair. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza, você já tá inscrito aqui no canal? Se você não tá, para tudo o que você tá fazendo aí agora e se inscreve pra gente, pra você apoiar o nosso trabalho e, claro, também receber mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa e vamos lá, roda a vinheta. Salve, galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo do canal Foot Prime, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso vídeo de espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, mas muito importante, que é justamente a Premier League. Todo bom fã de futebol precisa, deve acompanhar esse campeonato, que é, sim, o maior e melhor campeonato do mundo em ligas nacionais. É claro, a gente tá falando. Ah, tem as Copas, tem a UEFA Champions League, tem a Libertadores da América, que nos encanta também. Sim, a gente falando de Liga Nacional, campeonato de pontos corridos, todos jogos de alto nível. Pô, toda rodada são 10 jogos de altíssimo, excelentíssimo nível. Dá pra você assistir um Brentford contra a Fula, sabendo que vai ver um bom futebol, muita imposição física, qualidade. Então, assim, a Premier League é realmente muito boa. E, mais uma vez, eu acho que quem vai ser campeão da Premier League, se fosse pra apostar num campeão, não tem como ser diferente. Lá na 1xbet, você tem que fazer a sua aposta no Manchester City, porque é o time que vem ganhando a Premier League, é um bicho papão, não começa o primeiro turno normalmente muito bem. É bom lembrar disso. O City costuma dar umas vaciladas no começo, mas aí no segundo turno, eu não sei o que acontece, qual é a água que o Guardiola passa, dá pros jogadores, mas eles engatam uma sequência de vitórias que é impressionante. Na última temporada, por exemplo, coitado do Arsenal, todo mundo gosta de falar que o Arsenal pipocou, mas nenhuma outra liga do mundo, você tem um bicho papão. O Rina trai você com a vontade que vem o City. O City realmente, ainda mais com o Haaland, né? Vamos concordar também que teve uma diferença ali, um tal desse cometa que assombrou ali. Então, o pobre coitado do Arsenal não tinha nem o que fazer. Fez uma excelente Premier League, se fosse em qualquer outra liga nacional, até na Alemanha, teria sido campeão, com a qualidade que tava jogando. Ainda perdeu o Salibá durante a competição, perdeu o Gabriel Jesus, Jesus que tá entrando numa onda de lesão também, que é impressionante as dicas do Jesus, hein? Vamos dizer isso, mas enfim. E aí encontrou o Manchester City que veio atropelando todo mundo e não tem como. Os caras vieram num confronto direto, o Arsenal não foi bem, perdeu ali pro City, algo que é preciso pensar, que precisa vencer também. Agora, o Arsenal não vai jogar Champions League novamente, precisa entender que esse tipo de jogo tem que ganhar. Tem que ganhar. Dentro da Premier League, você vai pegar um Chelsea, tem que ganhar. Vai pegar um Newcastle, agora tem que matar. Vai pegar um Manchester United, tem que matar. Vai pegar um City, é matar ou morrer. Então, qualquer um nessa Premier League que aposte contra o Manchester City pra ser campeão, é maluco. Porque não há motivos pra você não apostar no Manchester City, porque eles vêm ganhando há muito tempo. O Guardiola manteve a base, ainda reforçou o seu elenco. Pode estar chegando aí o Lucas Paquetá. Ah, mas perdeu o Mahrez, perdeu o Gundogan. Mas vão chegar peças pra que foi. E vamos concordar também que o Manchester City, dentro do próprio elenco, já conseguia se reinventar. Então, não é o final do mundo. Chega agora a Guardiol, chega um outro jogador. Estou torcendo muito pela chegada do Paquetá. Vocês não tem ideia. Quero muito por querer ver o Paquetá evoluir na mão do Pep também. Então, acho que pode dar muito certo. E, mais uma vez, o Manchester City, pra mim, é favorito pra vencer a Premier League. Mas, existem os times que podem ameaçar esse reinado. Hoje, pra mim, é bem claro que existem três times que podem ameaçar o reinado do Manchester City. Esses três times são os seguintes, tá? O Arsenal, que na última Premier League quase afaturou. Fez um primeiro turno muito bom. Depois, com as lesões, foi caindo de produção. Mas, agora, se reforçou. Trouxe jogadores pontuais e importantes que podem, sim, garantir. Venceu, inclusive, a Supercopa da Inglaterra. Agora, venceu o City no confronto direto. Foi nos pênaltis, mas venceu. Isso é que importa. Tem que ganhar. Jogo decisivo não se joga. Se ganha. E o Arsenal, agora, trouxe peças importantes, pode, sim, ameaçar o Manchester City. É o time que o City precisa matar, também, nos confrontos direto, pra não deixar crescer. Já que a molecada é muito jovem ainda. Tá bom lembrar que tem uma molecada que é destaque desse time? Que é muito jovem. Vai jogar muitas Premier League. Tem tudo pra crescer. Odegard, Saka, Martinelli, até o Gabriel Jesus. Enfim, são todos jogadores. Gabriel Magalhães, jogadores muito jovens, que tem muito a oferecer ainda, durante muito tempo, pro Arsenal. E também, claro, é preciso falar do Newcastle. Cara, como o Newcastle é impressionante. Eu achei que o Newcastle ia ser um tipo de PSG, que ia sair e fazer contratação gigantesca. Não. Só gente certinha ali. Tudo dentro de um projeto esportivo, do treinador. O time tá crescendo logo, assim, na primeira temporada. Já pegou. Conseguiu uma classificação pra Champions League. Vai jogar Champions agora, que é importante pra visibilidade e pra atrair jogadores também. Porque um jogador, por exemplo, um Chelsea hoje, tem dificuldade pra contratar um jogador de primeiro nível, porque o Chelsea não vai jogar. Apesar de ser o Chelsea, existe esse problema. O cara não vai jogar Champions League. Então, o Newcastle já dá esse passo. Fala assim, ó, tô na Champions. Me dá essa moral. Assina comigo. Vai conseguir contratar jogadores promissores, tudo mais. Precisa manter um bom trabalho na Premier League e fazer uma boa Champions. Acho que chegar às oitavas, pro Newcastle, hoje, é uma boa Champions. Embora, pelo investimento, o clube possa pensar em mais. Claro, o time que eu vou apostar pelo tamanho também, que pode ameaçar o reinado do Manchester City, é o Manchester United. Bom, mas tá apostando no United. Eu sei que o United vem sendo decepcionante. Mas, cara, chegou agora o Ten Hag, vai dar continuidade no trabalho dele. Fez um bom segundo turno na Premier League. Conseguiu a vaga pra Champions. E agora, acredito que com as contratações, tá chegando ali o Ramos ali. Acho que pode sim. juntar e dar um bom time no United. Vamos deixar o Ten Hag trabalhar. Ele fez um bom trabalho no Ajax e vem fazendo um bom trabalho, vem evoluindo o time do Manchester United. Mais do que nunca, eu vejo que o United começa a ter um rumo, sabe? O United que se perdeu muito, parecia um time muito perdido, como é o Chelsea hoje, que vai ser bem perdido. O United parece finalmente ter tomado um rumo. Um rumo ali. Os Glazers entregaram a chave do futebol pro Ten Hag. Ele falou, cuida aí, o CT que manda é você, você que toca essa parada. E ele tá tocando. Ele sabe mais de futebol do que muitos que tentaram tocar o United. E aí a gente tem outros três grandes times da Premier League que vão precisar nessa temporada se reencontrar. Não dá pra dizer como vão estar esses times. O Liverpool, excelente, forte, muito bom. Vai jogar o EFA. É um time que tem o Klopp ali tocando essa reformulação. E a gente sabe que ele é muito capaz. É um time que esteve na ponta de tudo ali. Ganhou o Champions League, disputou duas finais, ganhou o Premier League. Enfim, o Klopp fez um trabalho excepcional com o Liverpool. Colocou o Liverpool onde o Liverpool merecia estar depois de um bom tempo penando pra ganhar algum campeonato. E agora acredito que sob o comando do Klopp essa reformulação vai ser feita, mas é preciso de investimento. Há notícias, inclusive, que o Klopp pensa em deixar o Liverpool depois dessa temporada porque ele tá decepcionado com a falta de investimentos. Espero que o Liverpool se encontre. Tá indo pra lá o nosso menino André do Fluminense. Existe essa notícia? Tem negociações? Pô, pra mim seria excelente o André chegando ali pro lugar do Fabinho e tudo mais. O André joga muita bola e eu queria ver ele sendo treinado pelo Klopp que já treinou grandes jogadores pra seleção brasileira como, por exemplo, o próprio Roberto Firmino. O Firmino cresceu muito na mão do Klopp, sabe? Ele se tornou um jogador que era indiscutível como um dos maiores ídolos do Liverpool. Na seleção brasileira ele conquistou o espaço pelo que ele vinha fazendo no Liverpool. Embora na seleção não jogasse a mesma coisa ou se o Klopp quiser pegar mais uns dois, três brasileiros pra fazer o mesmo trabalho de evolução e consolidação agradeço demais, viu Kloppão? Tamo junto. E a gente tem o Chelsea também que precisa se reencontrar se reinventar. Cara, o Chelsea era uma bagunça sobre o comando do Abramovic. E aí quando o Abramovic saiu virou uma bagunça maior ainda esse novo dono gastou uma bilha de dinheiro no Chelsea e cada vez parece que o Chelsea fica pior. É impressão minha? Me parece que a cada nova contratação o Chelsea fica pior. A coisa vai degringolando de uma forma absurda. Não adianta. Dinheiro sem planejamento sem um cara que seja cabeça não vai funcionar. Agora sim, o Pochettino fez bons trabalhos, tá? Apesar de ele ficar muito marcado por conta do Thor e não ter colocado o Lucas naquela final a gente brasileira que reclama muito disso dele ter feito um trabalho ruim no PSG mas quem é que fez trabalho bom no PSG também? Então é preciso entender que assim, o Pochettino já fez bons trabalhos, tá? no Southampton no Spaniol e também no Tottenham ele fez durante um bom período um bom trabalho no Tottenham acredito que ele pode ser o cara assim pra tocar esse Chelsea que tem muito dinheiro azar também contratou um cucu e ele já machucou mas pode ser que o Chelsea contrata alguém pro lugar dele a conversa é do Vlakovic tomara que dê certo acho que o Chelsea tem tudo pra se arrumar o que é tudo? Dinheiro, cara. O clube que tem dinheiro é muito mais fácil pra você arrumar e o Pochettino pode não ser o melhor treinador do mundo mas ele sabe de bola também e o Tottenham vai precisar se reinventar de verdade pô, vamos ser sinceros a gente sempre fala que o Harry Kane tem que sair do Tottenham o Tottenham não ganha nada e tudo mais saiu vai agora pro Bayern de Munique as notícias são que já tá pra ir fazer o exame Tottenham aceitou a proposta o Harry Kane aceitou a proposta senão ele ia sair de graça na próxima temporada então tá tudo ok ele vai pro Bayern de Munique tu já parou pra pensar no Tottenham sem o Harry Kane é completamente inimaginável a gente durante um bom tempo imaginamos que o Harry Kane seria o cara que tocaria e cuidaria sempre do ataque do Tottenham é o cara que pô não ele tá ali na temporada por mais que o time tá mal ele vai lá ele mete 30 gols ele dá 20 assistências ele é o cara do time e agora o Tottenham vai precisar se reinventar pode ser que de repente seja até bom pro Tottenham outros jogadores cresçam ali agora afinal o Harry Kane já tem 30 anos mas pode ser que não pode ser que os gols e as assistências dele vão fazer muita muita falta pra um clube que não vai ter competições internacionais nessa temporada e aí agora de uma forma mais rápida eu quero falar com vocês dos times que pra mim vão fazer aí temporadas interessantes o Brighton que já vem há muito tempo fazendo boas temporadas conseguiu inclusive na Premier League a vaga pra UEFA Europa League cara é um time muito interessante ali que é uma torcida mais local mais de baixo eu gosto muito tô torcendo pro Brighton dar muito certo aí porque é um projeto de futebol coisa que muita gente com dinheiro não tem e dessa vez na temporada passada a gente teve um West Ham sobrando na Conference League nessa temporada vai ser o Aston Villa que vai jogar a Conference League e acho que vai sobrar o nível do futebol inglês pros outros futebóis da Europa principalmente quando a gente tá falando de uma Conference League que é o terceiro o terceiro escalão do futebol europeu a Premier League os times ingleses tem tudo pra sobrar o West Ham conseguiu essa taça e espero que o Aston Villa também consiga mas não vai ser fácil porque os outros times menores os outros países também tem histórias muito interessantes ligas muito interessantes pode ser porque aqui na América do Sul isso não funciona porque se a gente já tem a Sudamericana que é uma porcaria o nível é uma porcaria esse ano até tá melhorzinha mas imagina um abaixo da Sudamericana ainda seria horroroso mas na Europa isso funciona demais há muitos times muitas histórias pra contar e o nível é legal a Conference League foi muito bacana na temporada passada torci muito pro West Ham muito também por conta do Paquetá que sou fã confesso e dessa vez agora vou acompanhar pelo Aston Villa quem sabe nosso menino Coutinho não joga muita bola e tem o tal do Unai Emery lá que esse aí sabe um pouco de bola tá surpresas dessa Premier League vou apostar no Crystal Palace por conta da torcida por conta do novo projeto porque chegou o Matheus França por lá então pra mim a única surpresa que vai ter aí pra brigar um pouquinho mais pra cima nessa temporada é justamente o Crystal Palace que sempre revela ótimos talentos aí pros outros times vamos ver se dessa vez eles conseguem já conquistar alguma coisa com essa molecada times que precisam necessitam ficar de olho nessa temporada se ajustar muito bem vou falar deles o Fulham precisa se ajustar enfim fez uma temporada surpreendente onde conseguiu escapar do rebaixamento com sobras mas nessa temporada agora não se reforçou muito bem o Willian que renovou com o time também quer sair do clube o Andréas Pereira tá voltando de lesão e todos os outros talentos ali do Fulham é mais uma temporada que precisa ficar de olho não se reforçou o suficiente pra se salvar do rebaixamento com tranquilidade Nottingham Forest e Volves pra mim mais perdidos do que qualquer outra coisa o Nottingham fez muitas contratações na temporada passada se eu não me engano foi o clube inglês que mais contratou enfim a gente não viu isso da liga escapou do rebaixamento mas é uma temporada que precisa ficar muito, muito atento porque são jogadores muito jovens e um projeto completamente perdido na minha opinião tá e também claro o Volves que mais do que ninguém o Volves na minha opinião tá perdidaço o Volves na temporada passada teve Matheus Cunha Diego Costa assim aleatórios aço da vida sabe salvo assim o João Gomes que tá lá eu sinto muito jogadores brasileiros que é o que interessa pra gente também né e falando de clubes que não tem tantos brasileiros pra gente falar mas é importante dizer que tem que ficar atento o Everton cara o Everton que é o time onde o Richard vai ter muito gol ali é uma torcida bacana rival do Liverpool ali diretamente o Everton cara já é o segundo terceira Premier League que eles brigam pra não segunda Premier League que eles brigam pra não cair pra segunda divisão então precisa nessa temporada se ajustar não vi a movimentação do Everton no mercado nenhum nome interessante nenhum nome que olha a gente ajustou aqui esse e esse era o problema acho que é mais uma Premier League o nível é alto que o Everton vai brigar pra não cair e olha quem tanto briga lá embaixo na hora cai e claro um time que precisa ficar muito atento em tudo é o West Ham porque se vender o Lucas Paquetá o time vai estar numa situação que vai perder dois dos seus principais jogadores o Declan Rice foi pro Arsenal e é uma perda muito importante pro West Ham porque era um jogador que fazia diferença no meio campo ali realmente se desdobrava parecia que tinha dois jogadores ali que ele estava em todo lugar do campo e perdeu o Lucas Paquetá que faz praticamente isso também ele se movimenta ele aparece em vários lugares ele corre muito ele se oferece muito ao time vai ser complicado pro West Ham então precisa se ajeitar precisa se arrumar pra não ter uma queda de rendimento que a ideia é subir conquistou a Conference League teve uma boa temporada e agora tem que ser adiante não pode deixar cair porque meu amigo o nível é sempre muito alto qualquer bobeada mancada tu cai com teu time e já não consegue nem cair pra segunda divisão tu vai disputar na parte de baixo e aí os outros times perdem interesse em ser contratado pela sua equipe você não consegue se reforçar legal então tem tudo isso pra você cair na mesmice no esquecimento é muito fácil então com todos esses elementos cara de times que podem ser surpresa de times que vão incomodar o Manchester City o City tem que se consolidar como campeão mais uma vez que não importa o quanto você ganha você precisa continuar ganhando times que podem cair brasileiros que chegaram e vão ser aí enfim vão ter suas primeiras temporadas ou em um o maior da Premier League ou no menor pra se destacar como é o Danilo no Nottingham Forest o João Gomes no Volves tem muita coisa bacana pra gente acompanhar nessa Premier League vai ser um baita campeonato começa hoje e eu quero que você faça uma troca comigo diz pra mim quem vai perder quem vai ganhar quem é que vai ser embaixado quem vai se classificar pra Champions coloca aqui nos comentários claro, beleza? não esquece do like no vídeo e de compartilhar ali com seus amigos eu fico por aqui valeu e tchau tchau